Ah, Dragon's Dogma, Dragon's Dogma, sempre nos surpreendendo com alguma novidade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como utilizar teclas de atalho no Dragon's Dogma do Playstation 4 e do Xbox One. Muito fácil, muito simples. O que é tecla de atalho? Simplesmente é quando você quiser comer, consumir um item aí rapidamente, como eu acabei de fazer agora, sem precisar entrar no inventário, ou seja, é bem útil durante as batalhas, você não precisa entrar aqui no inventário e escolher algo pra tomar aí. Simplesmente você pode configurar pra apertar um botão e você poder usar rapidamente. E isso é possível em Dragon's Dogma, embora muitos de vocês não saibam. Vamos escolher aqui as ervas de secadas, está em espanhol, se vocês quiserem eu trago um vídeo ensinando como colocar o jogo em espanhol no Xbox One. E aí vocês vão ter aqui a opção embaixo ali, apertando o Y, de assinar acesso direto, ou seja, definir aí como acesso direto, como atalho, né? E você apertando o Y ou o triângulo vai aparecer aqui, ó, cruz, direita, cruz esquerda, cruz esquerda que eu vou colocar aqui, ó, pra gente poder utilizar aí um item que restaura a nossa saúde, tá? Então, aquele D-pad, né, aquele digital pad que você tem, aquela cruzinha, simplesmente vai ser a tecla de atalho. Existe um mapeamento, galera, que no meu caso aqui está diferente do caso de muitos de vocês. Portanto, as teclas de atalho pra mim vai ser diferente de pra vocês. Tá vendo ali no canto inferior esquerdo? Ali está, ó, se eu apertar LT, que é o gatilho, mais RB, eu posso simplesmente ativar aí o acesso rápido. No caso de vocês que estiverem usando o controle tipo A, vocês vão apertar LB, RB e a cruzinha pro lado que vocês quiserem, que vocês vão estar consumindo o item que vocês colocaram lá como atalho. No meu caso, é a tecla de LT e RB, que eu vou ter que apertar aí a cruzinha pra direita, pra esquerda, pra onde eu quiser, onde eu configurar lá pra poder utilizar aquilo que eu escolhi, o objeto que eu escolhi pra usar. Muito simples, se você estiver usando a configuração C como eu, você vai utilizar aí, ó, e vai tomar, tá vendo? Rapidamente, eu utilizei ali as ervas dessecadas. Essa é a dica que eu tinha pra trazer pra vocês. Um abraço a todos vocês, valeu e... Falou!